Alerta de Nossa Senhora! O Avanço de Três Pestes Mensagem da Santíssima Virgem Maria, no dia 22 de agosto de 2024, através da Confidente Católica, Senhora Luz de Maria de Bonila Meus amados filhos, eu vos amo. Amo a todos e espero poder guiá-los ao meu Divino Filho. Amados filhos, eu vos peço que se preparem com o que seja necessário para enfrentar os eventos já arquitetados por aqueles que têm poder e agem por meio da ciência que será usada para o mal. O avanço da peste aumenta consideravelmente e já se espalhou em vários países. Eu vos alertei sobre uma variante da lepra que é de rápido contágio na minha mensagem de 23 de abril de 2024 e na de 20 de maio de 2024. Vos alertei sobre uma peste provocada pela mutação de uma anterior, mas vocês não deram importância a isso. Em 27 de março de 2023 e 28 de maio de 2024, meu amado São Miguel Arcanjo vos alertou que essa peste já estava na terra e não deram importância. Essa peste causa muita dor pelas erupções na pele, onde ocorrem infecções e se prolongam por todo o corpo. Vocês já conhecem as plantas para combater essa peste, assim que ela seja descoberta e tratada com rapidez. Filhinhos, nem todos os organismos são iguais e também não respondem da mesma forma. Por isso, permaneçam alertas. Ao notarem o mínimo sinal, usem a calêndula, a planta fumária, o óleo de São Miguel Arcanjo e a moringa. Aqui faço uma observação que na minha ótica se faz necessária, pois esta é uma mensagem mística, uma mensagem espiritual. Quer dizer que quando são citadas plantas e óleos, ambos se referem aos sacramentais, que após a bênção sacerdotal, a bênção do padre, para aqueles que acreditam, são poderosos aliados no combate das pestes, para usar um termo bíblico. Como já expliquei em live, não podemos excluir a medicina como solução prioritária, porque o dom da ciência também advém do Espírito Santo. Logo, como sabemos, ciência e fé, por vezes, andam lado a lado, mas para isso é preciso muito discernimento e fé. Segue a mensagem de Nossa Mãe Santíssima. Amados filhos, outras pestes estão chegando à humanidade, onde haverá restrição para se movimentar de um lugar para o outro. Os ratos são o motivo de outra grave peste, que está se espalhando em vários países, devido ao descuido das criaturas humanas. Três pestes ocorrerão ao mesmo tempo. A peste recém-passada ressurgirá novamente. Vem outra com a variante da lepra, e também a que é proveniente dos ratos. Tudo isso juntamente ao estado de alerta para o início da terceira G mundial. Faz com que toda a humanidade permaneça atenta. Primeiro, devem crescer espiritualmente. Levem a sério o caminho para o meu Divino Filho, e sejam obedientes aos pedidos da Casa Paterna, que vos chama para que salvem vossas almas. Filhos, se vocês desejam continuar na luta pela verdade, para permanecer unidos ao meu Divino Filho, então devem aprofundar-se no conhecimento da Sagrada Escritura. Conheçam a Sagrada Escritura. Atos 17, 11 Vocês precisam estar atentos às reações da natureza onde os abalos sísmicos estão mais frequentes e com uma intensidade bem elevada, além de fazer com que o núcleo da Terra cause fortes tremores. Filhinhos, a Terra está debilitada, a água avança sobre ela, fazendo com que o mar aumente e a Terra diminua. Um astro vindo do espaço está se aproximando da Terra. Passará resvalando a atmosfera a uma certa distância e, mesmo assim, provocará um forte movimento nas placas tectônicas e, consequentemente, uma grande devastação. Segunda observação. Segunda observação. Aqui neste trecho, na minha ótica, pode ser uma alusão direta ao profético evento da letra A. Prossegue Nossa Mãe Santíssima. Filhinhos, essa Mãe vos ama e vos anuncia os eventos do qual a Santíssima Trindade me permite anunciar. Rezem, meus filhos, rezem. Esse período do ano é perigoso. Acontece em eventos que não são esperados por vocês. Pois muitos esperam que venha mais adiante, mas devido a uma humanidade tão desumanizada, sem Deus e amantes do demônio, será necessário que bebam um cálice amargo. Rezem, meus filhos, rezem. Venham ao meu coração imaculado. Entrem em meu coração, onde vos conduzirei pelo caminho da fé, da humildade, da esperança e da caridade. Aquele que possui a humildade, possui um grande tesouro. Filhos, as mentes e os corações arrogantes vão sofrer mais em meio às provações. Os poderosos das grandes nações já não vão esperar mais. Irados, eles vão começar aquilo que vem sendo adiado. O terceiro grande conflito mundial. Amadíssimos do meu Divino Filho, o Espírito Santo está dentro de cada criatura humana, para indicar-lhes o melhor caminho. A bênção que recebem do Espírito Santo é infinita. Portanto, continuem esforçando-se para permanecerem no caminho do bem e renunciando ao mal. Vocês são amados pela Santíssima Trindade. Vocês são amados por essa Mãe e protegidos por São Miguel Arcanjo. Eu vos peço que se esforcem mais. Recebam o meu amor de Mãe. Eu vos abençoo. Vossa Mãe Maria. Saudemos Nossa Mãe Imaculada. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Importante e complementar comentário da vidente e mística católica Sra. Luz de Maria de Bonila. Irmãos, Nossa Rainha e Mãe já nos tinha dado as revelações necessárias para que possamos nos preparar espiritualmente e também materialmente com o que cada um poder para enfrentar o que está por vir. Essas mensagens não são apocalípticas, mas o céu nos conscientiza da realidade daquilo que acontece e daquilo que será desencadeado na terra. Pois Nosso Senhor já não faz nada sem antes nos alertar, porque Sua misericórdia é eterna. Por isso que Nossa Mãe nos fala que fomos avisados. Inclusive menciona as seguintes mensagens em suas datas. Terceira observação. Aqui citarei trechos dessas citações. As mensagens divinas, na íntegra, você confere no site Revelaciones Marianas. Link na descrição. Santíssima Virgem Maria, 23 de abril de 2024. Amados filhos, a peste está cada vez mais próxima de vocês. Se espalhará até que contagie o maior número possível de criaturas humanas. A peste possui um rápido contágio, do qual estará comprometido o transporte aéreo e qualquer espécie de transporte coletivo por causa do contágio. Vos indiquei usar o óleo do bom samaritano e a calêndula para evitar a propagação dessa peste, pois ela se espalhará chegando a muitos dos meus filhos. Santíssima Virgem Maria, em 20 de maio de 2024. Filhinhos amados, vocês devem se preparar para maiores transformações que levarão essa geração a uma contínua purificação. A saúde da humanidade se enfraquecerá devido a outra peste da qual já vos mencionei e que será causada devido à mutação de uma anterior. Meus filhinhos, essa peste será articulada pela mão humana no desejo de controlar-vos. É por isso que meu divino Filho permite que vossa fé seja testada, para que vocês mesmos possam identificar essas obras e ações malignas. São Miguel Arcanjo, dia 27 de março de 2023. A peste está presente na Terra e os eventos já estão às portas da humanidade. São Miguel Arcanjo, dia 28 de maio de 2024. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo e de nossa Rainha e Mãe, sejam perseverantes na fé. A peste já está no meio da humanidade, ela foi propagada em alguns países e deve se espalhar para mais lugares. Irmãos, nós sabemos bem que nossa Mãe nos fala da peste, que é a oriunda da lepra, embora tenha menos efeitos. Vamos permanecer em alerta e tenhamos fé que nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Santíssima jamais deixarão de nos ajudar. Amém. Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5,20 Nossa Mãe, Santíssima e Rainha dos últimos tempos, intercedei por nós e protegei-nos com vosso manto materno nesses tempos bíblicos e proféticos. Amém. Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Subiru, vidente de Lourdes Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. E aí E aí E aí E aí E aí